...no Rio, não tinha motivos para ficar com medo. O Flamengo entrou em campo campeão, pois lhe bastava um empate para conquistar o último título da Guanabara. Duzentas mil pessoas foram ao Maracanã assistir a partida decisiva entre o Flamengo e o Vasco. Os cruzmaltinos começaram ameaçando sem resultado. O Mengo tentou decidir logo a parada, mas a defesa do Vasco não estava para brincadeiras. Não foi, porém, um grande jogo. Os times mostraram total incompetência em fazer gols. O segundo tempo apresentou momentos de emoção. Vejam. No fim, a partida acabou 0 a 0. Para a alegria geral da cidade, o Flamengo foi mesmo campeão carioca de 74. O Flamengo foi mesmo. 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 Tchau, tchau.